Minha Madrasta Bem-vinda No caminho Onde andaremos os três Nós já podemos dizer Nossa casa E o vale verde que se dá por trás dessas janelas Será minha maneira mais sincera de viver Minha Madrasta Bem-vinda Na varanda Onde me escondo dos medos Na paz Que ofereço a você Nossa casa Aceito o afeto de quem sempre andou tão só na vida Que seja o nosso encontro Ponto só De um novo dia Minha Madrasta Bem-vinda Nem-vinda Por aqui Por aqui Amém